Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bahia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, olha quem eu trouxe aqui, sumido. Depois de um ano, muito mais de um ano. Mais de um ano. Vocês me pediram muito pra trazer ele. Também pedi pra ele voltar pro canal, tá, seu Jonathan? Ai, vou estudar essa possibilidade, que tá osso, meu irmão. Tá difícil. Então, eu tô voltando aos poucos, vocês tão vendo, né? É, eu tô. Mas, não pressionar artista. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre incorporação. Precisa saber que nem todo mundo, gente, né? É só fechar o olho e pronto. Não é assim que acontece. Quem dera. Quem dera. Vêcer por tudo. E ontem a gente tava conversando, tudo nada, calhando a gente conversar um assunto que eu acho que vai ser muito bom de conversar com vocês também. Que é sobre como as entidades, elas mudam durante o tempo, assim. Vai passando o tempo, elas vão mudando. Mas por que que elas mudam? Será que elas mudam mesmo? As pessoas que são rodantes, né? Trabalham com as entidades de vocês. Já perceberam que no início das incorporações de vocês, a entidade de vocês era um pouco diferente de agora. Mas por que que isso acontece? Gente, assim, no começo, o médio tá muito cru, mas não conhece a sua entidade. O médio tá muito ali ainda. Muita coisa, meu Deus. É, porque não tem aquela conexão ainda forte, assim, né? Ah, mas no começo eu senti energia forte. Gente, sentir energia forte é diferente de ter a conexão forte. Exato. Você pode estar sentindo a energia, mas não tá conectado diretamente com a tua energia. E ser muito mais você no começo do que a entidade. Isso é muito normal. Isso é muito natural. É, não quer dizer que você tá marmotando. Quem condena um médio de primeira instância, tipo assim, que acabou de receber, quer que o médio faça, que a entidade faça e aconteça, tá errado. Para de palhaçada. Geralmente, no começo, a entidade não fala, entendeu? Gesticula. É uma dificuldade pra conseguir se expressar, pra conseguir dar opinião sobre alguma coisa. Ou falar, você quer isso ou o que é que é isso? Você quer desse lado ou desse lado? Eles só conseguem, normalmente, falar que sim ou que não. Então, gente, se é pergunta que não é objetiva, para de fernizar a vida do médio. Não, mas o médio iniciante, a gente nem tem que chegar na entidade daquele médio iniciante. É, tem que deixar a entidade, a entidade tá aprendendo a andar, tá aprendendo a tudo ainda. Controla o corpo da pessoa, e a pessoa tá lá atrapalhando a entidade, falando um monte de coisa na cabeça, a entidade fica louca. Porque no começo a gente é muito curioso, a gente não sabe o que tá acontecendo e acha aquilo muito novo. Então, a gente fica perturbando a entidade na nossa cabeça. A gente tá perguntando, eu, por exemplo, perturbava a menina. Eu tava perguntando tudo o que ela ia fazer, e eu via ela fazendo, eu ficava assim, a senhora tá fazendo isso por quê? Quem que é a senhora? Eu falo o nome da senhora, não sei o quê, a senhora tá aí, o que eu tô fazendo, pra onde a senhora tá indo, que não sei o quê. Aí eu, às vezes, a menina ficava parada, aí eu falava assim, eu acho que ela foi embora. Ela tentava andar, não conseguia, eu falava assim, estranho, o que que tá acontecendo? Estranho, tomou conta. A senhora tá aí, ela se envergava todinha pra trás e viava, ela foi pra me mostrar que ela tava ali. Gente, essa coisa da gargalhada é extremamente, que eu confio de olho fechado. Por quê? Eu não consigo me dar gargalhada na minha pombagina. É muito complicado o negócio. É assim, a força que ela colocava no início pra me derrubar é porque eu não ajudava ela de jeito nenhum. Ela achava que se ela caiu no chão, ela ia ter que levantar. Ah, caiu no chão, meu amor, levanta. Menino, e era uma perturbação, porque ela chegava, caia de olho no chão, aí a pessoa ia lá e falava com ela, não é pombagina, será que é alguma coisa? Ela botava um carão, mas daí eu já não sei se era eu, se era ela, que era. E ela só fazia que não com a cabeça, quando pensava que não, pum, se ia embora. Aí eu me levantava, cheio de vergonha, né gente? Um homem desse tamanho, caindo de joelho no chão, abre logo um buraco. Já todo mundo sai de perto, as entidades, os seres humanos, todo mundo sai de perto. A queda é grande. E gente, eu achava assim também. Que, como ela me jogou no chão, ela tinha que levantar sozinha. No começo eu achava isso, ela falava, ah não, me jogou no chão, vou esperar meu corpo levantar sozinha, igual eu faço demais. Tipo, ele é evitando do chão, sabe? Então, caiu no chão, já levanta, mãe. Aí, até que a menina chegou, por exemplo, ficava só no chão, e ficava ali e pronto. Igual o mozão falou, né? Muito bom. Até que teve um dia, gente, que teve um dia, que a menina chegou, caiu o joelho no chão, do jeito que ela faz até hoje. E eu continuei esperando ela levantar. Aí ela é gargalhada altíssima. Gargalhada altíssima. No início era pior, né? No início era aquele estranho. É, gente, porque aparecia um grito, um grito, porque era uma coisa muito sem controle. Pra vocês verem que no começo, gente, é tudo muito sem controle. Muito sem controle. Aí, ela... Eu fiquei esperando ela levantar. Meu corpo sai do chão sozinho. Ela virou e falou, levanta. Isso, gente, uma voz audível. A liveu, gente, escuta. Clara, de fora vai dentro, de fora, assim, né? Eu vou achar que... Levanta. Gente, eu levei no susto, porque aquela pessoa vai falando, levanta. Porque eu levantei no susto, assim, sabe? Quando a pessoa te dá um susto no momento que faz assim, que faz no normal, eu levantei. Quando eu levantei, ela me salva do piano, pulando, sei lá o que ela tava fazendo. Gente, outra coisa. No início, o que você sente o seu corpo fazendo, não é exatamente o que o seu corpo está fazendo. Às vezes, eu achava que a menina tava toda desengonçada. Desengonçada mesmo, sem balançando o braço assim, fazendo assim. E eu vi... A mozão gravava, é? E eu vi que não tava do jeito que eu imaginava. Por exemplo, o jeito dela de andar, o jeito dela de se portar, de dançar, de rodar. Eu achava que eu ia cair a todo instante, que... Sei lá, minha irmã, eu achava que o negócio tava frenético. Que tava uma perturbação de ver, uma coisa terrível. Mas eu achei a prova depois que não, que a galera vem com a surda, ainda é. E assim, gente, por essas confusões que a gente faz no começo e tal, a gente acaba ficando com medo. E o que a gente faz? Trava a entidade. Trava. Trava a entidade de um jeito. Ingeta. Que a gente não quer fazer nada. A gente espera ela fazer as coisas, tipo... Claro, tá certo. A gente espera a entidade fazer as coisas. Mas, por exemplo, até quando dá vontade, o impulso da gente fazer alguma coisa... A gente segura. A gente segura. No caso, o impulso da entidade fazer alguma coisa, a gente segura. A gente segura. E no início, gente, é super natural. Não adianta a gente ver. Tem muita gente no TikTok que chega e fala assim... Ai, gente, minha primeira corporação já morri. Ah, pá, imagina, eu bebo 50 garrafas de 51. Ai, olha, pode até ser, mas eu desconfio muito. Desculpa falar. Então, gente, a gente mudou um pouco o cenário, porque ele tá sendo muito escuro. Muito escuro, eu não tava usando. A gente veio pra cá pra ficar um pouco mais claro, né? A gente tem a médio iniciante. Não escuta as histórias de... Ai, você morre, que não sei o que. Já calma, mulher. Já calma, homem. Respira. Porque acaba influenciando a pessoa, frustrando aquele médio iniciante. Frustrando a gente. Não, porque eu tava vendo, então eu não tava incorporado. A minha entidade não chegou. Só senti uma coisa estranha, mas a minha entidade não chegou. Gente, não pense assim. Comigo foi super assim também. Eu achava que desde a primeira vez eu ia assumir, que a menina ia tomar surdo totalmente o meu corpo. Ia tomar todas as áreas pra ter audição, a visão, tudo. Ia controlar tudo. E achei que ia ser assim. Me frustrei. E aí, você fica esperando aquilo acontecer, porque a gente ouve muito isso. Desde os antigos também falando sobre a inconsciência. Então a gente fica sempre esperando a inconsciência. E lasca tudo. Exatamente. E trava tudo que a entidade quer fazer. Antigos esses, que nem na verdade sempre morreu na incorporação. É, gente. Cada um tem a sua mediunidade, tem que trabalhar com ela da forma que dá. Sua entidade entende. Basta você entender também. E se entregar. Exatamente. Tem que ter entrega. E aí, gente. Conforme vai passando o tempo ali, você vai acostumando aquele dentro da sua entidade. E uma outra coisa, gente. Muita gente também atrapalha a entidade. Por quê? Bota a vaidade na frente. Ih, meu amor. Começar a botar a vaidade já estraga tudo. Porque às vezes você tem uma pombagira mais velha, que é mais reservada. Ou até mesmo uma pombagira, no exemplo, da calunga, uma pombagira mais... O ponto de força, a gente está dando o exemplo da pombagira, mas todos os guias. Gente, o ponto de força fala muito sobre a personalidade daquele guia. Não necessariamente toda a pombagira da calunga tem que ser catrevosa, tem que ser muito séria. Não. Ela tem que ser do jeito que ela quiser. Mas a grande maioria se enquadra naquela coisa mais séria, gostando de um preto, né? É. Não de um vermelho e um azul. É isso, gente. Aí você acaba botando a sua vontade na frente da personalidade do seu guia. Exatamente. Seja ele pombagira, isso, o caboclo, sei lá. Todos. E aí, por exemplo, você tem uma pombagira da calunga, mas você não sabe quem ela é ainda. Mas sabe que ela é da calunga, do cruzeiro, da catacumba e tal. Não, você não sabe nada dela. Você não sabe nada dela. Aí você vai, igual a qual ela é a primeira vez. Eu falei, pombagira, eu vou vestir ela com um vermelhão. Vai abafar. Isso é o quê? É a sua vaidade. É o seu gosto. Entendeu? Até porque se eu chegasse e botasse um vermelho na minha vida, ela ia quebrar a minha cara. Ela não gosta. Aí, gente, só que conforme eu tô passando o tempo, aquela entidade, ela vai se afinizando mais com a sua energia. E ela vai botando mais ela do que você. E aí ela começa a pedir o preto dela. Começa a pedir os instrumentos que ela usa pra trabalho. Mas aí você vai ter que, ó, deixar a sua vaidade de lado. Eu sofri muito com isso. Porque na minha concepção, a minha fombogira, ela ia gostar super de vermelho. Eu sempre falei isso pra você, meu amor. Ah, vou comprar uma roupa vermelha. Agora eu falo pra ela. Amor, vou fazer uma roupa vermelha pra pombagira. Mas eu nego e atrevo mais. Por quê? Ela já deixou bem claro que a cor dela é preto. Porque como a dona Mulan disse uma vez, pombagira gosta de ser buscada. Gosta de ser agradada. Não é ela que tem que buscar você. É você que tem que buscar ela. E aí, gente, o que acontece? A pessoa acaba, a gente acaba vendo a mudança da entidade. Por quê? No começo era muito mais você. Ainda mais se você botava sua vaidade na frente. No começo era muito mais você. Conforme for passando o tempo, você foi se afirmizando com a sua entidade, ela foi botando mais ela, ela vai começar a se mostrar mais de como ela é de verdade. Até na incorporação, gente. A gente não tá falando só de fotos de vídeo, não. Até mesmo você sente a diferença na incorporação. O impulso que a sua entidade dá é muito natural. Você não fica pensando, ai, eu vou fazer isso agora. E faz. Quando a entidade, ela pega e faz, e você não sabe. Só faz. Entendeu, gente? Pra diferenciar, tem isso também. É, com certeza. Ajuda muito. Tipo, a sua entidade vai falar um negócio que você não sabe, ela vai fazer uma coisa que você não sabia que ia fazer, e pega e faz. Agora, quando a pessoa pensa, ai, eu vou fazer isso e aquilo. Vou dar duas voltas, vou dar uma gargalhada e cair de joelho no chão. Ai, é você que está fazendo. Você está conduzindo o seu corpo a fazer aquilo também. Sim. Então, gente, na incorporação eu sinto muito essa questão do impulso. Do impulso. É verdade. Um exemplo, gente, ó, no início, a minha pomogia, ela bebia uma bebida. Agora, ela já bebe outra. E no início, ela bebia uma coisa mais fraquinha, né, amor? Começou aquela coisa mais fraca. Agora, meu amor, se deixar... Mas depende do que ela está fazendo também. Não é todos os meses que ela bebe muito. É. Depende do que ela está fazendo. Outra coisa, gente, é uma coisa que acontece comigo. Por exemplo, ah, se ele me pergunta, você lembra o que aconteceu? Eu lembro, assim, gente, pouca coisa. Porque eu não fico prestando atenção no que ela está fazendo. Ah, é, exatamente. Eu já sou o contrário, ele fica assim, ó. Já no começo, eu prestava muita atenção, porque era muita novidade, eu queria ver tudo o que ela está fazendo. Agora, eu não consigo prestar atenção no que ela está fazendo. Então, assim, é uma coisa que... É igual você pegar, está com seu celular na mão, você bota seu celular no canto, mas você não prestou atenção que você botou o celular naquele canto. Aí você, meu Deus, onde é que eu botei o celular? É tipo isso que acontece. Sim. E essa forma de você pegar e ficar atrapalhando, que eu tomar conta de tudo, comigo, pelo menos, atrapalhava muito a minha pomogia. Muito, 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 muito mesmo. A ponto de incomodar ela e simplesmente ela pegar e querer ir embora. Ou então, gente, quando ela queria falar alguma coisa e eu vi que eu estava atrapalhando, ela fica muda. Ela fica muda. Fecha a boca. Ela fecha a boca, não fala nada. Não, falta esparão. Aí ela está falando... Aí entrou uma palavra que não dava, ela entrou, 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 eu não peço não. Ela fecha a boca. Fica muda. Por quê? Ela não quer que saia coisas que não têm que sair da minha boca que atrapalhem uma pessoa. Fora disso, quando a menina... A hora que eu mais sei que a menina está muito ali, é quando ela escolhe uma pessoa aleatória num lugar, gruda na pessoa e faz a pessoa chorar porque falou uma coisa que você estava sentindo. Ou uma coisa delicada. Ou que ela dá um abraço na pessoa para ajudar a pessoa em tal coisa, ou dá conselhos. Aí depois a pessoa vem e me fala assim, nossa, é... Da onde que é a sua pomba gira? Aí a menina nem se identifica, gente, que ela não gosta. Porque a minha pomba gira é muito gostosa nenhuma. Ela não gosta muito. Ela fala assim, eu falo, ah, é fulana de tal. Aí ela pega e fala, nossa, eu adorei a sua pomba gira. Já aconteceu umas duas ou três vezes comigo. E é assim, gente, a pomba gira, ela traz uma força dela. Não adianta. Não é só você colocar uma roupa, um vestido, segurar uma taça, fumar um cigarro, cacá, 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 se rebolar, se rodar. Não é só isso. Para essa pomba gira ser formosa, você tem que deixar ela ser formosa. Não é você querer experimentar. É você, ai, vou dar um close ali na frente do tabaco, dar uma rotada, não, papo gira. E uma coisa que eu quero falar, não, não, você não tem que ser inconsciente para a sua pomba gira e a sua entidade trabalhar do jeito que ela tem que trabalhar, não. Exatamente. Você tem que deixar ela fazer o que ela quer fazer. É diferente de você não estar ali presente junto com ela, entendeu? É, tem que ser... Porque às vezes também, gente, foi o que a minha entidade ia falar. Que elas precisam da pessoa estar ali para aprender aquilo ali também. Porque aquilo vai servir para ela também aprender alguma coisa. A entidade vai aprender muito. Entendeu? Então, assim, não se julgue. Ai, não faça um desenvolvimento esperando ser inconsciente. Gente, não. A inconsciência, ela pode vir depois, com o tempo, conforme a entidade vai ali trabalhando com você, tem aquele costume, tem aquela coisa. Ou, de repente, você lembra de muita coisa e tem coisa que realmente você não lembra. No meu caso, acontece isso, do splash. Mozão está aqui. Ela fala, ai, então a menina falou isso, isso e isso para mim. Meu irmão, eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando na minha cabeça. Não lembro. Mas aí eu falo para ela assim, não deixa ele lembrar disso. Aí ela não deixa. Não deixa, meu irmão. Lembra. Ela carrega com ela. Gente, é isso. Ah, na questão de lembrar e não lembrar. Vai ter coisas que você vai lembrar. Vai ter coisas que você não vai lembrar. Entendeu? E é isso. Não se preocupa e não se julgue. Continue fazendo seu desenvolvimento, buscando sua entidade. E quanto mais afinizado você ficar com sua entidade, mais firme ela vai trabalhar interna. Então, gente, olha só. No começo, você vai lembrar de muito mais coisas do que quando você já está numa sintonia muito maior com sua entidade. Verdade. Entendeu? Porque no começo você quer ver tudo. Você quer estar ali, vendo, testar atenção, perguntar, encher o saco da entidade. Ai, é uma perturbação. Quando você já confia naquela energia, você deixa ela fazer. E você não fica prestando atenção. Então você, olha, começa a esquecer. Você vira uma confusão na sua cabeça e você começa a esquecer. A Pumbagina de Mozão me falou uma vez, assim, que quando ela vai trabalhar com o Mozão, ela fala para ela assim, olha, senta nesse banco aqui, que agora vai trabalhar. É tipo isso. E depois, gente, também, uma coisa que eu e o Mozão me senti muito parecido no final, quando a Pumbagina vai embora, é uma sensação de gru... Ele está bêbado. Bêbado. É, eu fico assim, gente, menina me deixou bêbado. E agora, o que eu fiz para essa mulher, gente? O que eu deixei de dar? Meu Deus, gente, ainda está aqui nesse barracão, vamos passar uma vergonha. Ai, estou bêbado, não posso levantar. Não posso levantar. Gente, mas não é isso, é energia da entidade ainda está, ó, se desprendendo de você. E daí é na hora. Porque não é na hora. Ai, descorporou, estou bem pronto. Gente, olha, eu queria isso, mas não fico. Eu sempre fico com aquela sensação de cabeça rodando, ou então de leseira. A gente fala assim, ah, preciso comer alguma coisa porque senão vou desmaiar. Ou então, tipo assim, ah, vou sentar porque senão vou cair. Aí você senta, a sensação não passa. Aí tu converte de alguma forma. Vai voltando, você sente, daqui a pouco você não sente mais nada. Não, parece que é alguma coisa saindo assim mesmo. É a energia. E embora aos poucos, a gente achando que era bebedeira que deixava... Não, não é, é a energia. A gente que trabalha com energia, a gente sabe a diferença de tudo. A energia que o seu Yuri deixa, a energia que a sua pombagira, seu Exu deixa. Gente, pombagira são muito diferentes. A energia que a menina deixa não é um camulando deixa. A energia que o maluco deixa não é mesmo que a sua menina deixa. Então... Tem isso também, gente. Identificar. O desenvolvimento, tem gente, identificar as energias. Quem está chegando ali, grande a, ó, focar naquela entidade, pronto. E deixar a energia acomodar com você, com o seu corpinho, gente. Olha, ver sobre o processo de incorporação... Mecanismo da incorporação. Eu sempre bato muito nessa tecla. Por quê? O Muzon sempre me deu muitas dicas. Muitas. Fala de exercício, fala de meditação. Ah, de onde é que meditação? Pra assentar o chakra. Gente, qualquer meditação. Você só precisa conseguir se alinhar e pensar em uma coisa só. Minha cabeça é doida, gente. Começa uma falação na minha cabeça. Qualquer coisa me distrai. Eu não consigo muito. Mas sempre que eu tenho tempo, eu me esforço pra conseguir aquilo ali. Assentar o chakra é muito bom. Alinhamento de chakra, né? Alinhamento de chakra é muito bom. É, ativação também. Ativação. Expansão da aura também é muito importante. Então, no mecanismo de incorporação, quando você estuda só um pouquinho, você já começa a identificar como funciona a incorporação. Qual a fase que você está... Por muito tempo, eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu não sabia o que era isso. Eu só deixava a entidade chegar, me balançar, cair no chão. Ha, ha, ha. E pronto. Só. Gente, depois que você descobre o mecanismo, tudo melhora. A incorporação em todos melhora. Não só a incorporação, como a sua mediunidade também. Sim, tem isso. Então, assim, o estudo também faz parte do desenvolvimento mediúnico, né? O estudo e também, gente, não é vergonha para você chegar para uma entidade que você confia, que você tem confiança, ou então uma entidade que você já tem aquela ligação mais forte e pedir conselho de incorporação. Igual, o malandro de mozão, ele ajuda muito nessa parte, gente, mediúnica. Ele ajuda muito nessa parte. A dona Mulambo dela também me ajuda muito nessa parte. Ela falou assim, ó, vou te ajudar. Ih, menino, foi vonada. Desde a primeira vez que ela chegou, que eu vi ela, na verdade, ela chegou comigo e falou, moço, deixa a energia fluir. Aí, o que é a energia fluir? Eu vou falar para vocês, tá? Se for curioso, eu já sei. Quando a sua entidade vai chegar, você começa a sentir alguma coisa. A mão tremendo, o ombro tremendo, ou então o rosto repuxando. Deixar a energia fluir é fazer com que aquela energia que você está sentindo em algum desses pontos, ou no coração, ou aqui, ou na boca, ou na orelha, ou na cabeça, se expanda pelo seu corpo. Sim. Aí, o que é que você vai fazer? Gente, segura, meu amor. Tem que segurar. Sim. Porque se você for emocionada, já era. Vai ficar você e a entidade... Vai ficar metá-metá. Metá-metá, não vai dar certo. Segura. Meu Deus, não estou aumentando, mas John, pelo amor de Deus, olha a tremendo dela. John, pelo amor de Deus. Segura, minha irmã. Daqui a pouco, sua entidade vai ficar com ranço também? Vai lá. Não. Vai ficar com ranço. A energia vai ficando, tipo, muito concentrada ali, a energia do seu guia, muito concentrada, muito forte. Então, a energia é muito forte. Chegou a hora que não tem como. Te toma de uma vez. Dá uma porrada, pefe. É isso. Já era, minha irmã. Então... Tá abado, gente. Façam. Só façam. Tá no início da incorporação. Tá achando que não tá incorporando? Segura. Até onde você não aguentar mais? Tua perna tá ficando bamba, tua cara tá ficando paio. Já não tem mais uma gota de sangue na tua boca, minha irmã. E uma formicação, uma formigação. Segura mais um pouquinho. Daqui a pouco a entidade vai vir, você vai ficar assim, ó. Meu Deus. Não estou falando que você vai morrer. Presta atenção, minha irmã. Estou falando da força que a sua entidade vai colocar. Se você já incorpora há muito tempo e ainda tem consciência, não tá errado, gente. O problema é você saber diferenciar a sua vontade, o que você faria e deixa a sua entidade fazer. Isso aí. Não se mete, minha irmã. Se você sabe da vida da fulana que ela tá dando a consulta, você vai chegar e vai se meter e falar. Você tá saindo com um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Tá com a vagina? Não vai envergonhar a mulher assim, na frente dos outros. Espírito de luz não faz essas coisas. Então, tá conversando com alguém que você conhece, faz a bicha a muta. Fica quieta. Fica quietinha. Deixa a entidade falar. Deixa ela falar, usar sua voz, usar seu gesto. Gente, eu morria de medo quando a menina falou uma coisa com o mozão. Morria. Hoje em dia, eu sei lá. Não me sentia confortável. Até pra jogar baralho cigano, né, amor? Não me sinto confortável. Mas adoro que você joga pra mim. Ah, amor. Confia na sua entidade. É isso. Se ela tá querendo rodar os quatro cantos do barracão, jogar uma guimba de cigarro em algum lugar, jogar um pingo de cachaça... Os impulsos, gente. Não segura os impulsos. Não segura os impulsos. Deixa a sua entidade fazer o que quer. Gente, no início, quando a menina rodava, eu morria de medo de cair. Então, o que eu fazia? Eu segurava o meu corpo pra ela não rodar. Quando ela apagava as coisas na minha mão, pior ainda. Ficava apavorado. Então, gente, depois disso, tudo se acerta, tudo se acomoda. O desenvolvimento é eterno. É eterno, gente. Não tem fim de desenvolvimento. Então, gente, você vai estar em constante desenvolvimento mediúnico. Não fica pensando que vai ter um fim, não. Não tem, não, amor. Não tem. Você está sempre aprendendo com ele, sempre melhorando e é isso. Por isso, gente, que a sua entidade, ela muda. Muda. Ela fica mais ela do que no começo, porque era mais você. Gente, eu super vejo muito mais a menina agora. Eu demorei pra dar a roupa que ela queria, o jeito que ela queria. Depois que eu comecei a fazer as coisas que ela queria, a gente acabou. É toda ela. A Joninha. A Joninha. Tá aqui uma fã de Pomba Gira. Muita fã, gente. Ela canta, eu chorei. Canta, filha. Chorei, chorei. Uou. Na terra da terra, mãe. Acabou, gente. Não quer mais, não canta. Mas ela pega, vocês me pegam o sininho dela, se metam, minha irmã. Toma conta da gira forte. Firme. O quê? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado de me mostrar aqui no canal. Pode botar ali. Deixa aí nos comentários. Jon, volta, Jon, volta. Aí bota os assuntos que a gente tem que falar também. É. Porque não adianta só falar assim, Jon, volta. E quando for falar do assunto, vocês têm que assistir, gente. Porque aí não sei o que acontece, meu amor. Aí a pessoa fala, fala disso. A gente fala... E não tem. Ninguém vê. E eles vão curtir. Então, gente, vamos engajar, né? Vamos engajar. Ajuda a vida da artista. É. E se vocês quiserem, eu trago ele aqui de volta. Várias e várias vezes. Isso aí. Bota aí pra Jon voltar que o Jon volta. Cansado do trabalho, gente, mas volta. Um grande beijo. Muito, muito, até pra nós. Tchau. Tchau.